Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Se sua moto não está legal, passa na Cabral. Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Só aqui na Cabral Motos, você pode contar com os melhores serviços para sua moto. Além de peças, acessórios, troca de óleo, alarmes, motores e revisões. Serviços realizados com os melhores profissionais certificados. Buscamos e entregamos sua moto no conforto do seu lar. Cabral Motos, Cabral Motos. Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, número 500, em frente à Feira Municipal. Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Agora sim, um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende. By, DJ, Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Cabral Motos, Cabral Motos, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. Chama as bandida pro peão, meu sol é o convite pra ela. É Sovral, F8 grita nas vielas. É Sovral, Transal, grita nas vielas. É Sovral, Kavazak grita nas vielas. O barulho do robôzão é o despertador da favela. É Sovral. Mais uma qualidade. By, DJ, Iago Bala. Grita nas vielas. É Sovral, Kavazak grita nas vielas. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. É Govites, o moleque dos vintes. É o moleque dos vintes. Piel Bolado. Piel Bolado. Piel Bolado. Piel Bolado. Piel Bolado. Olha esses robô, multistrada e carenagem. E os retrovisor, pra ver quem tá na maldade. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. Chama as bandida pro peão, meu sol é o convite pra ela. É Sovral, F8 grita nas vielas. É Sovral, Transal grita nas vielas. É Sovral, Kavazak grita nas vielas. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. É Sovral, é Sovral, F8 grita nas vielas. É Sovral, Kavazak grita nas vielas. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. E o barulho do robôzão é o despertador da favela. É tanta luz que nós atrai, que a inveja bate e cai. Tá pousado na minha vida, vê se me erra, carai. É tanta luz que nós atrai, que a inveja bate e cai. Tá pousado na minha vida, vê se me erra, carai. Tá preocupado comigo, não fode? Ai, 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 ai. Pra inveja e olho gordo eu recomendo o Deus é mais. Ai, 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 ai. Pra inveja e olho gordo eu recomendo o Deus é mais. Ai, 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 ai. Pra inveja e olho gordo eu recomendo o Deus é mais. E pegou. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo Mais uma qualidade B.J. Iago Bala É tanta luz que nós atrai Que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida Vê se me erra, caralho É tanta luz que nós atrai Que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida Vê se me erra, caralho Tá preocupado comigo, não fode? Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo Eu recomendo, Deus é mais Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo Eu recomendo, Deus é mais Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo Eu recomendo, Deus é mais E pegou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Cabral Motos Em Pontes e Lacerda, Mato Grosso Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza Número 500 Em frente à Feira Municipal E ai, DJ GM É a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã Fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela Olhei pela janela Cadê minha nave? E os cara levaram na micha Tava indo pra minha correria Quando os cara atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais em menos de um dia Eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dava ódio de ver essas fitas Mais graças a Deus Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus Eu achei Legend Iago Bala Iago Bala Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dava ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus Eu achei Eu achei Eu achei Cabral Motos Cabral Motos Contato 610999 613612 Diretamente é Resposta E logo de manhã Fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela Cadê minha nave? Os caras levaram a micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mas em menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Só aqui na Cabral Motos Você pode contar com os melhores serviços para sua moto Além de peças, acessórios, troca de óleo, alarmes, motores e revisões Serviços realizados com os melhores profissionais certificados Buscamos e entregamos sua moto no conforto do seu lar Cabral Motos Cabral Motos Cabral Motos Se recorda Do tempo que eu tava te querendo E você me esnovava e dava a bota E agora que meu mundo deu volta E tá chovendo, chovendo na porta Você brota contando lorota Se faz idiota e toma bota Ai que eu sou Pé na porta E de meota Pode vir qualquer vez Tem na porta Que nós desenrola o barro e flota Na reta Chega perto Na curva Nós reta Tuxando Eles capotam Nós enrola o cabo da meia Chama numa roda Igual me mora Ai nós Pidurico Diego Mix De meota Pode vir qualquer vez Tem na porta Que nós desenrola o barro e flota Na reta Chega perto E na curva Nós reta Tuxando Eles capotam Nós enrola o cabo da meia Chama numa roda Igual me mora Ai nós Espindo e corte De meota Vê na bota É o gumique De uma loca É uma loca Que toca De meota Se comporta Perfeita Com conta Que o sul Pé na porte De meota Tô de volta Então brisa Então brisa no sol De maloca E segura De de volta E toma bota Ai que eu sou Pé na porta De meota Pode vir qualquer vez Tem na bota Que nós desenrola o barro e flota Na reta Chega perto Nós enrola o cabo da meia Que nós desenrola o cabo da meia Chama numa roda Igual me mora Ai nós Espindo e corte E o gumique De meia Pode vir qualquer vez Tem na bota Que nós desenrola o barro e flota Na reta Chega perto E na curva Nós Espindo e corte De meia De meia Vendo a bota É o gumique De uma roca É uma roca Que toca De meia Se comporta Perfeita Com conta Que o sul Pé na porte De meia De meia Cabral Motos Cabral Motos Só aqui na Cabral Motos Você pode contar com os melhores serviços para sua moto Buscamos e entregamos sua moto No conforto do seu lar Contato 65999 613612 Passando o monstro Fogo Parado Pobre louco A marmita era 15 Não tinha um real no bolso Me ajuda É seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá E vem me falar Tó é seu ficar com o troco Louca vida louca Louca vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra mim Eu fui diferente O Lelê era a mente Se espelhava no cacheta No funk Linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre habito Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo Na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Se tentarem me alvejar Mais uma qualidade BJ Iago Bala Vai dar certo Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com o troco Louca vida louca Louca vida louca Os menor sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lele era mente Se espelhava no cacheta No funk Linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre habito Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo Na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Se sua moto não está legal Passa na Cabral Cabral Motos Cabral Motos Em Pontes e Lacerda Mato Grosso Diretamente é Restante Lá E uns anos atrás Eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando Fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles queriam meu pé E deixei minha coroa Na preocupação De eu entrar pra me derradar Não quis saber de estudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Assim que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade E uns anos atrás Eu discuti com meu pai Tava tudo desandando Fui demitido do trapo E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles queriam meu bem E deixei minha coroa Na preocupação De entrar pra vida Não quis saber de estudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Até que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Pra dar valor Cabral Motos Cabral Motos Em Pontes Lacerda Mato Grosso Todo dia tá ligado Todo dia Todo dia Que eu não sei Na minha luta Ela nesse perreco Tá ligado Não aguento mais hein Ó Acordei de manhã cedo Em busca do meu progresso Dei um beijo na minha negra E ela vem de perto Rodrigo no papo reto Não tô aguentando mais Calma a garra Desse controlar Que o pai tá correndo atrás Calma a garra Desse controlar Que o pai tá correndo atrás Que o pai tá correndo atrás E segundo eu tropei demais Não fico na molezinha Na terça vem reclamando Falando a plaza de abobrinha Quarta-feira Quarta-feira nada muda Mantenho minha rotina Na quinta-feira de novo Discussão com a minha gatinha Chegou sexta-feira linda Acordo feliz da vida A nega vem de perreco Fica falando sozinha De boinha De boinha De fruta você não é Se for a culpada é minha De boinha De boinha De fruta você não é Se for a culpada é minha Mais uma qualidade BG Iago Bala De boinha Foi de boinha Segunda-feira eu fui atrás Pra fazer o pé de meia Pra pagar o aluguel Pra nós um toma uma rasteira Terça-feira eu corri E você ficou aí Nego, cê tá de tiração Achar que eu não percebi Quarta-feira nada muda Mantenho minha rotina Na quinta-feira de novo Eu querendo mudar de vida Chega sexta-feira Então acelera o robozão Meu nego, cê tá chapando Ele tá de tiração Oi de boinha Oi de boinha Vai com tuas amiguinha Eu vou voltar pra putaria Oi de boinha Oi de boinha Vai com tuas amiguinha Eu vou voltar pra putaria Oi de boinha Esse cara tá me tirando, viu? Mas de boinha Que eu vou voltar pra putaria Cabral Motos Com uma nave daquela Milito Cê tá cilindrada PRA Caiu na viela Sorte que ele liga os moradores Se é povinho ou não Cago é dor O barra que é quem tá Nos roubou E agora é só Rancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só E agora é só Rancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só Rancar as peças A 3-0-1 3-0-1 Eu tô sem viatura no momento LJ Iago Bala Iago Bala Diretamente Restante Lá A noite seou na favela Barulhão de bololô Era os menor de trator Eta porra 3G cabotou Os madra que deu fuga na quebra Mas também com uma nave daquela Milito Cê tá cilindrada PRA Caiu na viela Sorte que ele liga os moradores Se é povinho ou não Cago é dor O barra que é quem tá Nos roubou E agora é só Rancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só Rancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só Rancar as peças Vai você Cê tá pensando que eu sou videogame Que tenho várias vidas E quer saber de uma coisa Eu vou até desligar o rádio da abertura Pra não ouvir mais um absurdo desse aí Que é sério Diretamente Restante love Cabral Motos Cabral Motos Contato 65999-613612 Cordão de ouro e um brate no pulso Olha o bobo que vale um apete Fiz o difícil em 40 segundos Hoje eu só quero tirar um lazer Me admirei com o Mitsubishi Eclipse na época da escassez E quando o carro era o do momento Eu também já sonhei ter o Audi A3 Dove o sapão era imagem mulher Tinha um estilo guté do solar Era desfile de ronda Tomada na minha quebrada E nós só a sonhar Quem nunca viste logo um turistão Depois a moda foi o silicão Só que nós sempre foi moleque doido E até o angevete pra nós tava bom O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar De nada ou de a pé O que vale é tolotoar O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar O que vai é tolotoar Cordão de ouro e um brate no plus Olha o bobo que vale um apelo Fiz o difícil em 40 segundos Hoje eu só quero te dar um lazer Me admirei com um vídeo Mais uma qualidade Ben J Iago Paula E tu também já sonhei Ter o áudio a três O que sapão era imagem mulher Tinha um estilo com teto solar Era desfile de roda Tomada na minha quebrada E nós só sonhar Quem nunca disse É logo um twistão Depois a moda foi o silicão Só que nós sempre foi moleque doido E até o angevete pra nós tava bom O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar O que vale é tolotoar O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar O que vale é tolotoar Liberdade pra todos os meninos Vox e Conta Cranca Só aqui na Cabral Motos Você pode contar com os melhores serviços Para a sua moto Além de peças, acessórios, troca de óleo Alarmes, motores e revisões Serviços realizados com os melhores profissionais certificados Buscamos e entregamos sua moto No conforto do seu lar Cabral Motos Cabral Motos Eu passo a coroa e é triste a realidade De como o mundo ao tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador Tá tirando o set de puta crancado Eu te falo, mena, dá um back Coloca na sua cabeça Usa a mente pro back Você vai além Porque o crime não compensa Eu te passo em forma de canção Escuta o que eu vou te falar Melhor tu pegar a visão É só uma voz, tudo vai passar Eu te passo em forma de canção Escuta o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma voz e tudo vai passar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça a forte e sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça a forte e sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar Liberdade, liberdade, neguinho Ai, Ramão R&D Muita fé Muita fé Que saudade do tempo da antiga De ver os menor no campão Jogando uma bola, soltando uns pipa Bolinha de go de pião E me bate mó reflexão Eu vejo os menorzinhos à toa Trampando da boca, mochila nas costas Dando desgosto pra sua coroa É triste a realidade De como o mundo não tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador Tá tirando o set de ponta trancada Eu te falo menor, dá um back Coloca na sua cabeça Usamente pro bem que você vai além Porque o crime não compensa Eu te falo em forma de canção Escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase e tudo vai passar Eu te passo em forma de canção Escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase e tudo vai passar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Mãe prometo que eu vou mudar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela Mãe prometo que eu vou mudar Liberdade, liberdade, neguinho Ai Ramão, RD Muita fé, muita fé They say, oh my God I see the way you shine Take your hand, my dear And place them both in mine You know you stopped me dead While I was passing by And now I'm afraid to see If there's one more time I see, 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 see Every time You know my heart I, 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 I Se sua moto não está legal Passa na Cabral Cabral Motos Cabral Motos Em Pontes Lacerda, Mato Grosso I, 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 I Been dancing my whole night I, you, just, baby You see me dance Just one more night I, 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 I see you walking by Take my hands, my feet And look me in my eyes Just like a monkey I been dancing my whole night I, you, just, baby See me dance Just one more night Tchau, tchau Mais uma qualidade, BJ, Iago Bala. 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 Música 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 Mais uma qualidade, BJ, Iago Bala. Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah. ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah. Ah, 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 ah. Ah ah, 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 ah. ah, ah, ah. Ah, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Now take me back into the Colors and Light. Now take me back into the Colors and Light. The Colors and Light, The Colors and Light. Now take me back into the Colors and Light. DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade. The Colors and Light. Now take me back into the Colors and Light. Now take the Colors and Light. Now take me back into the Colors and Light. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Buscamos e entregamos sua moto no conforto do seu lar. Contato 65999-613612. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma qualidade. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau. B.J. Iago Bala, aqui sim tem qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Legend Iago Bala Aqui o som bate forte e você não para de dançar. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Cabral Motos em Pontes e Lacerda, Mato Grosso Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza número quinhentos, em frente à feira municipal Tchau 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 Mais uma qualidade DJ Iago Bala Cabral Motos Cabral Motos Contato 65999 613612 Leje Iago Bala 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 Olá, 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 olá Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Sou eu, tica soțe, un arbit Eu sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să vrei și dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chidul tău și dragostea de tăi Vrei să vrei și dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chidul tău și dragostea de tăi Vrei să vrei și dar nu mă, nu mă iei Cabral Motos Cabral Motos Em Fontes Lacerda, Mato Grosso Cabral Motos Vărea Co que sun? Se-ți bun? Ce-chi? Acum? Alô? Venșteniu Eu sou eu, felicidade Alo, alô, sou eu e eu Picasso, te-am dado big Eu sou voinic, mas eu não sei nada Vrei se pleca, mas não vai, 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 não vai E o que eu sou eu, felicidade 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.